Olha aí pessoal, amanhecer do dia, na Praia da Picada, Torres, Torres não, tô louco, arambaré, olha quem tá rindo de mim ali ó, comandante Nicolas, o Eduardo, aí ó, veleiros Calibur, pernoitamos aqui ó, madrinhado ó, lado a lado, aqui na Praia da Picada, Torres, eu tô com Torres na cabeça, aqui em Barra do Ribeiro, me desculpe pessoal, e ó, ontem foi a inauguração dos molhos ali, que vocês estão vendo, aqui foi dragado e ampliado esse molho, a ideia é ampliar um pouco mais, lá tem as primeiras boias, ali ó, boias de sinalização da entrada, né, mas é bom, ali é outra, mas é bom entrar com cartas de navegação, né, isso aí é muito importante, ó, tem bem a Boreste lá, que lá não é marcação, que lá já é um toco de pau, né, uma árvore lá, ó, aqui, ok, pessoal, veleiro Lago Azul, a bagunça aí do Lago Azul, aí, é nóis, agora nós vamos rumo a Porto Alegre, esse belo amanhecer de domingo, dia 10 de julho de 2022, aqui, na bela cidade de Barra do Ribeiro, querida Barra do Ribeiro, valeu!